Às vezes, nós interrogamos a Deus o porquê as coisas acontecem com a gente. Eu estava vindo para o meu trabalho e de repente este carro faltou combustível. Mas no painel dele, estava dando que tinha combustível para ir até enjoar. Mas tu acredita? Eu fui engalobado. E deixa eu dizer uma coisa para tu que está olhando aqui para mim. Muitas vezes, a gente não entende e não compreende a forma de Deus trabalhar. O carro perdeu força no meio da estrada. Eu joguei ele para a banqueta, deixei ele no canavial. Tentei ligar umas duas, três vezes e ele só fazia engoiar. Dizendo que não estava com força, que não tinha alimento para ele. Pois bem, descobri que o carro estava bebendo no oculto. Eu achando que meu carro estava econômico. Tive que ir no posto de combustível, pegar combustível para botar dentro dele dez litros. Aí ele pegou. Sabe o que eu entendo? Que isso é o livramento de papai. Mas graças a Deus deu tudo certo. E tu entendeu? E tu é inteligente.